G20 na Bahia, a cultura no mundo, na terra na cultura. O berço da cultura brasileira celebra a cultura global. Nesta semana, Salvador recebe o Grupo de Trabalho de Cultura do G20. Os temas de interesse global para essa discussão tratam as seguintes estratégias. Diversidade cultural e inclusão social, direitos autorais e ambiente digital, economia criativa e desenvolvimento sustentável, e preservação e promoção do patrimônio cultural e da memória. Cerca de 120 autoridades entre países membros do G20, nações convidadas e organizações internacionais estão reunidos aqui, na capital baiana. Coordenada pelo Ministério da Cultura do Brasil, que destaca a cultura como pilar estratégico para o desenvolvimento global, o evento marca a fase final dos encontros temáticos sob a presidência brasileira do Grupo. Até quinta-feira, as delegações seguem em reunião técnica, para concluir o documento que será apreciado pelos ministros de Cultura do G20, na próxima sexta-feira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma